Minha mulher gostava Se alguém reclamar, não dê atenção Bata com força, nego, do meu coração Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Nosso comódico e vizinho lhe chame de viriteiro Que você não dá dinheiro pra comprar bupão Se eu tenho satisfação, sou mulher de verdade Nego, por caridade, não deixe de bater, não Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Minha mulher gostava Quando eu lhe batia Mas quanto mais ela apanhava Mas ela dizia Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Pode bater com as duas mãos Nessa negra que é sua Comece dentro de casa Termine no meio da rua Se alguém lhe reclamar não Dê atenção Bata com força, nego, do meu coração Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Não se incomoda Não se incomoda que vizinho lhe chame de viriteiro Que você não dá dinheiro pra cortar um pão Eu tenho satisfação Sou mulher de verdade Come por caridade Não deixe de bater, não Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Cê quer gostar de apanhado? Tá doido Ô, mulherzinha boa Pode bater com as duas mãos Nessa negra que é sua Comece dentro de casa Termine no meio da rua Se alguém lhe reclamar não Dê atenção Bata com força, nego, do meu coração Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Não se comode que o vizinho lhe chame de viriteiro Que você não dá dinheiro pra cortar um pão Eu tenho satisfação Sou mulher de verdade Come por caridade Não deixe de bater, não Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nego, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Legenda por Sônia Ruberti